Olha, vamos falar agora a respeito de uma operação da Polícia Civil que foi feita nessa manhã, manhã de terça-feira, manhã agitada, uma operação da Polícia Civil que envolveu mais de 50 policiais, envolveu o helicóptero do Sair e tudo começou. Tudo iniciou nisso aqui, na tecnologia de um celular, na tecnologia de um computador, de um notebook qualquer. Qualquer pessoa que tem acesso à internet pode ter caído nesse golpe. E que golpe é esse? Um golpe onde você, quem sabe, na sua casa, está numa boa, está na internet, está circulando nas redes sociais. De repente você encontra uma pessoa bonita, pode ser uma mulher, pode ser um homem, enfim, você encontra essa pessoa e começa a conversar com ela, começa a flertar com ela. Dá aquele primeiro oi, a pessoa responde, você vai conversando, vai aprofundando a conversa, aí você sai da rede social e vai para um aplicativo de mensagem. Vamos dizer que você estava no Facebook, adicionou essa pessoa no Facebook, conversou com ela. Daí você pede o WhatsApp, vai para o WhatsApp. No WhatsApp começa a conversar ainda mais com essa pessoa. A conversa começa a ficar íntima, começa a ficar quente. E aí você, naquela situação, conversa quente, intimidade para lá, intimidade para cá, recebe uma foto dessa pessoa, uma foto íntima dessa pessoa que está do outro lado da tela, que você às vezes nem sabe quem é, mas tudo bem, você confia, acredita nas palavras dela e acha que essa pessoa que você vê na foto é ela mesma. Talvez não seja, né? É o que acontece nesse crime. De repente você pega o seu celular e começa a mandar fotos suas. algumas fotos íntimas, os famosos nudes. É, você troca imagens. E aí quando você menos espera, essa pessoa que está do outro lado aplica o golpe e pede dinheiro em troca das suas fotos. Pede dinheiro alegando que vai para a polícia, alegando que vai chamar a polícia, vai à delegacia, vai mandar essas fotos para seus amigos e familiares. As suas fotos íntimas. O que é que você faz? Tudo começou com esse tipo de situação nessa operação. Essas pessoas vítimas desse suposto golpe, até então, foram procurar a delegacia de polícia. Isso já há mais de um ano. Várias pessoas vêm procurando a delegacia de polícia para dizer que estão passando por algum tipo de estelionato. Tudo começou aí. Essa quadrilha agia dessa forma. Criava perfis falsos nas redes sociais, trocavam mensagens quentes, mensagens íntimas. Posteriormente, então, pegava o WhatsApp, trocava mais mensagens quentes, fotos íntimas. E aí muita gente caiu nesse golpe. Para você ter uma ideia, essa quadrilha, que pode ser aí cerca de 4, 5, 6 pessoas ou até mais, chegava a movimentar. Segundo o delegado Yuri Mikkelowski, que coordenou toda essa operação, chegava a movimentar cerca de 100 mil reais por mês. Essa quadrilha. 100 mil reais por mês. Apenas recolhendo dinheiro, estorquindo das pessoas, fazendo estelionato. Pede o seu nudes. Em seguida, diz que vai denunciar. Diz que vai pegar o seu nudes e passar para a sua família. Como você não quer isso, você acaba depositando valor. Dessa forma, essa quadrilha vinha se sustentando. Através da tecnologia, através do celular, através de um computador. Você nem imagina, né? Mas pode estar caindo, sim, em um golpe. Nós fomos até a DIC de Criciúma, a Divisão de Investigação Criminal. E conversamos com o delegado Yuri Mikkelowski. Explicando mais, falando mais a respeito dessa operação bem sucedida da Polícia Civil. Delegado Yuri, essa operação que vocês fizeram hoje pela manhã, queria que você falasse como iniciou a investigação. Porque já faz mais de um ano de investigação. Como iniciou isso? Isso foi a investigação. Uma investigação que precisou muita persistência. Foi utilizar diversas técnicas de investigação. Entramos com diversos pedidos cautelares probatórios. E se desenrolou durante 15 meses, até culminar com a deflagração dessa operação de hoje. A operação foi batizada de Aleteia. Uma operação que visa identificar a autoria, fazer a captura com os mandados de prisões, dos envolvidos já identificados, e coletar mais elementos com as buscas residenciais. No total, a operação de hoje foram 50 policiais civis envolvidos aqui do Estado. Tivemos participação de toda a divisão de investigação criminal aqui de Criciúma, que ficou envolvida nessa operação de hoje. Mais todos os policiais da região de Criciúma. E contamos ainda com o apoio aéreo do SAER. E um reforço ainda da equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais, que veio de Florianópolis. Essa organização criminosa, ela atuava de forma especializada nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Qual que era a atividade dela principal? Fora outras atividades ilícitas que estamos apurando ainda, que já está bem avançada. Essa operação, ela verificou que essa organização criava perfis falsos em redes sociais, já com o intuito de angariar vítimas, iniciar conversas. Essas perfis falsos eram de jovens, mulheres, bonitas, e que atraíam homens já com uma estabilidade financeira para conversas, para namoro, para paquera. Aí, iniciava-se uma conversa ali naqueles aplicativos e redes sociais, já premeditado pelo grupo criminoso. A partir daí, essa conversa migrava para aplicativos de mensagens instantâneas, e a conversa começava a ficar mais íntima, e eram trocadas conversas de cunho sexual, vídeos, nudes, vídeos íntimos. A pessoa adquiria aquela confiança do interlocutor, que, na verdade, já era um criminoso, já mal intencionado. Depois de um tempo, essa menina simulava, havia um teatro todo, dizendo que o pai, ou que a mãe, ou que algum tio havia descoberto aquelas trocas de mensagens, e dizia, fazia contato com a vítima, então, esse adulto, e falava que aquela pessoa era adolescente, aquela menina. E aí passava na posse daqueles, dizia, eu tenho o seu vídeo, eu tenho a sua imagem aqui, íntima, na posse dessas informações, passava a extorquir, a chantagear, né? Se não pagasse, seria divulgado esses vídeos para familiares, para amigos, no círculo profissional. Então, isso levava o quê? Que as pessoas pagassem quantias absurdas para evitar esse transtorno, essa vergonha, essa estona pública. Então, essa é a atuação do grupo criminoso. Inclusive, esse grupo, ele chegava a colocar imagens das delegacias, de delegados também, para dizer que já tinha feito um contato com a delegacia, para ameaçar. Isso, a história era bem montada, né? Havia diversos atores. Então, uma hora vinha o pai, que dizia que era uma delegacia, depois eles criavam perfis falsos, né? De policiais, que realmente existam, que nunca participaram disso, para dar veracidade. Pegavam fotos de internet, colocavam no perfil, usavam os brasões das instituições e diziam, criavam falsos mandatos de prisões, pediam que aquela pessoa pagasse para retirar a mandato de prisão, algo que é totalmente inexistente. De toda forma, criavam mecanismos para coagir que aquela pessoa fizesse o pagamento e, realmente, diversas pessoas fizeram. Quantas pessoas envolvidas nessa organização criminosa, delegado? Nessa operação, foram apurados, levantados, inicialmente, seis envolvidos. Estamos apurando ainda a identificação de outras pessoas. Esses seis estão com quatro, quatro deles estão com prisão preventiva decretada e foram cumpridas hoje. Os outros dois envolvidos, ainda estamos apurando, realmente, a participação. Como tratava-se sempre de utilização de perfis falsos, pode haver gente que não tem participação ainda. Mas esses quatro que foram presos, a participação, os indícios, são bem robustos. Nesses quatro, tem homens e mulheres envolvidos nessa operação? Nesses quatro presos, são três homens e uma mulher. Eles têm passagens, delegado? Já são conhecidos da polícia, algum tipo de situação? Já têm passagens por outros crimes, crimes patrimoniais, por crimes também de estelionato, utilizando o meio cibernético. Então, já vem desenvolvendo esse tipo de atividade ilícita e elaborando a forma, tentando driblar as investigações há um bom tempo. Então, agora, depois de uma investigação prolongada, que se pôde coletar bastante informação, conseguimos identificar, inicialmente, esses quatro envolvidos e as investigações seguem para tentar levantar outros integrantes. Agora fica, de fato, o alerta em relação, realmente, às vítimas, de que os criminosos estão na internet buscando toda a forma possível para extorquir das pessoas. Essa é uma forma. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. A gente sabe, agora, no mundo moderno, as comunicações pela internet são cada vez mais frequentes. Então, a gente recomenda que, se for trocar conversas íntimas, fotos íntimas, vídeos íntimos, que sejam com pessoas conhecidas realmente, confirmadas de identidade, que vocês confiem, para depois evitar que seja vítima de outro golpe desse. Delegado Yuri, e essa operação da Polícia Civil envolvendo mais de 50 policiais, helicóptero do Saer, uma grande operação, hoje, na cidade de Criciúma. Obrigado.